É ele quem vai autorizar o início da partida, vai começar a Copinha 2016 pra Palmeiras e Sampaio Correia. A bola está rolando aqui em São José dos Campos. Ótima presença ali, a cobertura do Caio Sena. Ó o Fernandinho, ó. Fez a finta no Altair, bela bola, bela bola metida ali pro Lucas. Ganhou do Iuri, lindo lance do Lucas, bateu! Gol! É de Lucas, é do Sampaio Correia aqui em São José dos Campos. Uma bela jogada que começou com o Fernandinho, ganhando o lance ali no meio, ó. Saindo do Altair e do Augusto, deixando o Lucas mano a mano com o Iuri. Ele pedalou pra cima da marcação do Iuri e bateu cruzado no canto direito. Bola indefensável pro Daniel Fusato, Lucas, camisa 11. E o Sampaio Correia vai levando a vitória pros vestiários. Nesse finalzinho do primeiro tempo, alguns minutos, mas 1 a 0 pro Sampaio Correia. Daniel Fusato fala ali com o Haptor, com o Ricardo da Silva. Souza Tibiri tá ali pra agitar um pouquinho. O Joás que é pequenino, cola nele na marcação. Vai pra cobrança aqui na direita o Cidis. Levantamento na primeira trave, o toque de pra dentro, gol! É de Souza Tibiri, é do Sampaio Correia que amplia. Uma jogada ensaiada, uma casquinha na primeira trave. E o Souza Tibiri põe a perninha esquerda, joga pro fundo do barbante. Cruzamento do Cidis, o desvio do Matheus Ferreira. E o Souza Tibiri coloca a perna esquerda na bola, vai pro fundo do gol. O Vinícius tentou evitar, mas o toque do Souza Tibiri foi pro fundo na rede. O Sampaio amplia. 2 pro Sampaio Correia, Souza Tibiri. Faz a finta, deixa o Rafael pelo caminho, carrega o Arancíbia. Toca na direita pro Vitinho. Devolução pro Arancíbia, sobrou pro Cauê. Driblou o goleiro, pintou o primeiro! Gol! É de Cauê, é do Palmeiras! A bola sobrou, a gente precisa ver a posição do Cauê no momento que a bola partiu. Aí o Cauê driblou, o Vitor enrolou pro gol vazio pra diminuir. Bola metida do Vitinho. Aí por esse ângulo, o Cauê gira e rola pro fundo do barbante. Cauê diminui. Pega a bola, parte pro meio campo. Palmeiras volta pro jogo, 2 a 1. O Palmeiras na velocidade do Vitinho. Escorregou. Se reorganizou no lance. Boa bola pro Arancíbia. Cauê tá pedindo, Arancíbia carrega. Pode tocar aqui na esquerda pro Arthur. Bom lance pro Arthur, meteu lá dentro pro Cauê! Gool! É de Cauê! É do Palmeiras que empata o jogo aqui em São José dos Campos. O Palmeiras voltou pro jogo, o Arthur foi consciente. O Cauê atrás da linha da bola. Se atira na bola, vai com ele tudo pro fundo do barbante. Joga a taça do Arancíbia, metida do Arthur. Cauê! É goleador, camisa 7, empata o jogo. Explode, bate no peito, vai pra torcida. Acorda tudo igual e agora é o Sampaio Corrêa quem vai ter que lutar muito pra frente. Balançou na frente do Cid, ganhou a jogada, adiantou, foi pra cima da marcação. Se jogou na área pra tentar um penal ali. Rasga de qualquer maneira, tira a zaga do Sampaio Corrêa e o jogo termina. Aponta o centro do campo, o árbitro do jogo. Fecha a partida, Ricardo Bittencourt da Silva.